O Rudinei, como andam as investigações de um crime acontecido logo depois de um jogo de futebol? Foi a morte de um rapaz. Então, primeiro, primeiro, obviamente, você vai nos relembrar este caso, né? Pra que, a partir dali, a gente possa discutir a situação. Pois é, Paulo Gomes, vamos lá. No dia 23 de outubro, o Hernan estava numa cancha de futebol em Rio Branco do Sul. Quando estava retornando pra casa, ele foi assassinado em um semáforo com pelo menos três tiros. Até aquele momento, quando nós estávamos ali naquela semana cobrindo esse caso, Paulo Gomes, a principal desconfiança e linha de investigação era que o Hernan tinha se envolvido numa confusão na cancha de futebol. De lá pra cá, as investigações avançaram. Pelo menos oito pessoas que estavam próximas ao local foram ouvidas, testemunhas, que viram parte do que teria acontecido ali. Já posso te adiantar, a gente vai trazer a reportagem completa agora. Mudou totalmente. Sabe essa história de que tinha havido uma confusão? Não é bem assim, não. Vamos ver. A imagem do utilitário de Hernan Jeffer, de 23 anos, descendo a rua e depois voltando de ré, já com ele sem vida no interior do veículo, ficou marcada na cidade de Rio Branco do Sul. O rapaz foi morto com três tiros dados a curta distância quando parou em um semáforo no centro da cidade. A polícia acredita que o atirador estava na garupa de uma moto que aparece em imagens de câmeras de segurança seguindo o carro da vítima. Quase três semanas depois do crime, a polícia aqui de Rio Branco do Sul acredita que Hernan foi executado, mas não por causa de uma briga de futebol que aconteceu nesta cancha no dia do crime, como se levantou inicialmente. Pelo contrário, testemunhas ouvidas pelos investigadores disseram que Hernan veio para cá, foi até a cancha, conversou com algumas pessoas, mas não chegou nem a jogar futebol. Depois disso, ele veio até esse posto de combustíveis, abasteceu a Saveiro e seguiu então por essa rua, onde daqui a 500 ou até 800 metros ele foi executado. Imagens de câmeras de segurança mostraram que logo depois que ele partiu, uma moto com dois ocupantes, possíveis assassinos, foram atrás dele. Ainda de acordo com as investigações, a moto com os possíveis suspeitos já estava próximo à cancha antes mesmo da chegada de Hernan, indicando assim que o rapaz estava sendo monitorado. Próximo ao posto do Tavares, essa moto já estava vazia e presente, com duas pessoas ocupando essa moto, inclusive usando o capacete. Posteriormente, essa moto foi vista no pátio do posto do Tavares, onde a vítima foi abastecer o veículo, câmeras de segurança mostram essa moto, é a mesma moto que foi visualizada no local do crime. Então, como diz, para nós é uma execução, só que não sabemos qual a motivação dessa execução. Um familiar muito próximo a Hernan, relatou que o jovem estava aparentando um comportamento estranho, há pelo menos um mês antes de ser morto. Uma pessoa, nós dizemos que na delegacia, que a questão de um mês, o Hernan já estava demonstrando alguma preocupação, medo, né? Estava, mas não chegou a dizer o que estava acontecendo. Ele se sentiu, demonstrou que estava com bastante medo. Após a execução, os autores fugiram em direção a Curitiba. O veículo dos suspeitos foi monitorado até um trecho da rodovia dos Minérios. Paulo Gomes, nós temos imagens de todo esse trajeto que o Hernan percorreu, desde quando ele sai ali próximo à cancha, que ele percorre esses 500, 800 metros até chegar ao semáforo, e temos as imagens depois que ele já é executado. E o que chama a atenção é que ali no semáforo, a moto desaparece. Obviamente, os investigadores continuaram correndo atrás de imagens de câmeras de segurança e conseguiram, então, flagrar outros pontos da cidade por onde essa moto com esses dois ocupantes passaram. Conseguiram perceber até parte do caminho que eles percorreram. Eles saíram, pegaram a rodovia dos Minérios, sentido Curitiba. Só que aí, depois de um tempo, não foi possível mais encontrar imagens que comprovassem qual o real destino a que esses dois assassinos seguiram. A partir de agora, eu percebo, até mesmo conversando ali com o delegado, muita cautela, muito cuidado com o que ele passa de informação. Eu entendo também que, óbvio, que é para não atrapalhar as investigações, mas nós, aqui do Jornalismo da RIC TV, vamos continuar acompanhando de perto essa história. Obrigado.